Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a como fazer saque na corretora de criptomoedas da Kucoin de forma fácil, simples e atualizado. O principal de tudo. Sabemos que a corretora da Kucoin oculta o botão de saque para você saber e por isso há uma demanda muito grande das pessoas querendo saber como sacar da corretora da Kucoin. E hoje nesse vídeo vou te revelar aonde fica esse link para você fazer o seu saque. Fala pessoal, Alexandre Mota aqui. O que eu quero mostrar aqui para vocês é quando vocês entram aqui na Kucoin a gente não tem a opção de fazer saque. Se eu dou uma uma olhada aqui em cima a gente não tem a opção de fazer o saque. Se eu venho aqui não tem opção de fazer saque, mas eu tenho a opção aqui de fazer depósito. Venho aqui em ativos eu não tenho a opção. Eu tenho a opção de depósito de cripto, depósito normal de dinheiro. Eu vejo botões que venha fazer depósito de dinheiro, mas para fazer saque é como se fosse praticamente desocultasse isso de você. Mas aliás, não somente as corretoras de criptomoedas, mas também como os bancos. Porque eles querem, eles gostam que o seu dinheiro fique dentro da conta deles, dentro do próprio banco deles. E isso não muda também na corretora de criptomoedas também, que não quer que você saque, mas sim faça mais depósito dentro da corretora. E aqui eu quero te ensinar aonde fica o botão. Bom, o botão de saque, ele fica aqui. Não aparece nenhum canto aqui. Você vem aqui em ativos, vem em ativos, desce aqui para baixo e você clica aqui em conta principal. Clicando aqui em conta principal, você vai deparar agora com outros tipos de links aqui diferentes. Então, como você pode ver aqui, aqui ó. Agora, nesse momento, nós temos todas essas opções aqui que apareceram aqui abaixo. Vocês estão vendo aqui ó. Todas essas opções. E a principal que nós queremos aqui ó. Tá vendo aqui o saque ó. Agora apareceu o saque. Entendeu? É dessa forma que você vai agora escolher o botão de saque. E você vem aqui em saque. Vamos sacar agora. Vem aqui em saques, tá? Primeiro passo, você vem aqui. Vai cair de cara aqui, de primeira. De primeiro, se você quer fazer os saques com criptomoedas. É para outra carteira de criptomoedas. Mas não é isso que a gente quer nesse vídeo. Nós queremos fazer o saque em dinheiro real para nossa conta bancária. Então, você vem aqui e você clica aqui ó. Sacar moeda finduciária. Ou seja, as moedas fiat. Clica aqui e aqui você vai deparar agora somente com as moedas fiat. Aqui eles falam fim do seara. E aqui você vai ter que mudar. Aqui você vai deparar com vários tipos de moedas do mundo. Então, você pode deparar com as moedas do dólar, do yuan, que é a moeda da China, o dinheiro da China. Mas nós queremos a nossa moeda. Se você é do Brasil, nós queremos a nossa moeda BRL, que é de real brasileira. Então, está aqui a moeda BRL. É só clicar aqui e já aparece aqui para você. Se não aparecer para você, você clica aqui na busca e bota BRL e já vai estar aqui para você selecionar aqui BRL. E aqui nós já podemos ver na outra coluna aqui, nessa coluna, nós podemos ver o método de saque. É o método de saque. Aqui agora você vai poder preencher a sua conta bancária, colocar o valor. Só que no meu caso aqui, eu não tenho dinheiro BRL para sacar. Entendeu? Mas eu tenho criptomoeda. O que que eu tenho que fazer? E aliás, olha só. Fica, ouve isso daqui que eu vou explicar para vocês, porque vocês também podem passar por esse momento. Se você não tem dinheiro BRL, mas tem criptomoeda e quer sacar com o dinheiro BRL, vender suas criptomoedas, que no caso é o meu caso aqui, então eu venho aqui, então eu venho aqui, vamos negociar. Eu tenho frações de Bitcoin, eu quero vender Bitcoin para BRL, para me poder sacar BRL. Então, se você também tem criptomoeda, mas não tem ainda BRL, você precisa vender. Então é nesse caso aqui. Então, eu vou vender meu BRL. E para vender, a gente vem aqui, negociação. Clica aqui, negociação. Negociação aqui, esporte. Vem aqui, esporte. E eu vou vender as minhas frações de Bitcoin, que eu já deixei aqui como teste para Real Brasileiro, para me poder sacar o Real Brasileiro para minha conta bancária. Venho aqui e eu tenho que mudar aqui a questão do Bitcoin. Vai ser o par de Bitcoin BRL. Então, eu venho aqui, eu digito aqui, BTC, aí que esse traçozinho aqui, e BRL. Agora apareceu. Tá vendo aqui, apareceu aqui para mim, pessoal BRL, aqui apareceu aqui, BTC BRL. Clica aqui, porque eu quero vender meus Bitcoins com dinheiro BRL, tá? Se você for do outro país, você quer sacar de dólar, coloca o SDT, tá? Então aqui, é o SD, no caso. Então aqui, tenho aqui agora o meu parque BTC, aqui em cima, BTC e BRL. Desço aqui para baixo aqui, ó. Então, desço aqui para baixo. Agora, eu clico aqui. Venho aqui, clico aqui a mercado, porque eu quero vender os meus Bitcoins com preço atual do mercado. E aqui nós temos duas colunas, comprar ou vender. Primeira coluna, se você quer comprar Bitcoin com o Real Brasileiro. Não é isso que a gente quer. A gente quer vender os Bitcoins com o Real Brasileiro. E aqui a gente pode colocar o valor, tá? E aqui a gente pode também ou escolher a porcentagem. Eu quero vender 25% só do Bitcoin. Eu quero vender 50% do Bitcoin. Como eu tenho somente algumas frações de Bitcoin, eu vou clicar aqui 100%, eu vou querer vender tudo logo. Então, venho aqui e clico aqui, ó. Vender tudo, 100% aqui de frações de Bitcoin, tá? Clico aqui. Olha, deu a ordem ali, a colocação de ordem realizada com sucesso. Então agora, nesse momento, eu já vendi. Vamos lá agora confirmar. Volto para lá, clico aqui na KuCoin. Vamos voltar para lá. E aqui, eu já venho de novo aqui em ativos, conta principais, né? Para aparecer o botão de saque lá. E aqui, agora eu venho aqui em sacar, entendeu? Moeda, fim de seara. Clica aqui. E agora aqui, eu escolho a moeda BRL, que eu quero BRL. Escolhe aqui BRL. E agora, eu já tenho um saldo, tá vendo? Eu não tinha saldo. E agora aqui, ó, como vocês podem ver, ó, já tenho R$45,78 que eu vendi de frações de Bitcoin. E agora aqui, coloquei aqui. Aqui ele vai dar a taxa de quanto que vai ser gasto a taxa de transação. Então, eles vão descontar aqui no PIX, né? Vão descontar R$2,60 de BRL, de dinheiro. Vai ser descontado para você fazer esse saque aqui. Automaticamente, já fica aqui a transação PIX, tá? Então, já fica aqui. Então, é assim que você saca na KuCoin. E agora aqui, vamos colocar os dados. Agora, eu já tenho BRL, já vendi minhas criptomoedas ali, meu Bitcoin. E eu vou adicionar aqui os dados, tá? Então, venho aqui. Aí, aqui tem um tipo de conta, PIX. Vai deixar PIX mesmo. O modelo de PIX vai ser PIX CPF. Só tem duas opções, né? O PIX, ele só aceita de CPF, tá? Então, deixa aqui a chave PIX que você quer colocar. Então, eu vou colocar aqui meus dados aqui da chave PIX. Preenchi aqui meus dados da chave PIX, meu CPF. E aqui abaixo, na descrição, você pode colocar uma descrição para você identificar que o pagamento que caiu na sua conta é da KuCoin. Então, eu posso colocar aqui KuCoin. Só para identificar mesmo que aquela transação que eu fiz é da KuCoin na descrição do PIX ali. E clico aqui em confirmar. Pronto. Então, já foi aí a conta adicionada. Preenchi os dados, coloquei os dados do meu PIX. E agora aqui, eu coloco o valor. Eu tenho R$45,78. Vamos sacar aqui R$45, então. Vamos botar aqui R$45. Deixar só R$45 mesmo, tá? Então, agora eu venho aqui R$45. E agora, vamos lá. Vamos sacar agora aqui. Então, não fiz o saque ainda. Tenho aqui o valor de R$45,78. Aí, o que você tem que fazer? Se você está vendo isso daqui, ele está R$0. Aqui era para estar meus R$45,78. Mas aqui está R$0. Por que ele está R$0? Porque esse valor, ele está na conta de negociação. E você tem que passar ele para a conta principal, tá? Você tem que verificar isso aqui. Se está R$0, é porque ele está na conta de negociação. E você tem que passar para a conta principal. Porque na Cocon, você tem a conta principal. E na outra coluna, você tem a conta de negociação. E na outra coluna, você tem a conta de fazer negociação de futuros, tá? Então, aqui eu tenho que mudar. Conta de negociação. Eu quero transferir, então, o dinheiro que está na conta de negociação aqui. Quero mudar para a minha conta principal, que são os BRL. Então, agora eu venho clicar aqui para mudar para a minha conta principal, tá? E aqui eu quero desistar o valor. Então, vamos lá, colocar R$45. Vou botar aqui R$45, vamos lá. Pronto, agora foi transferindo. Está vendo aqui? Agora sim, eu tenho R$45 aqui na minha conta principal. Aí, agora vamos fazer o saque aqui. Vamos colocar aqui R$45 normal. Pronto, está vendo? Aí, aqui ele já dá os cálculos. A taxa aqui vai ser cobrada R$2,60. E eu vou receber R$42,40 aqui. Vamos dar aqui agora o sacar. Vamos transferir agora para a nossa conta bancária. Pronto. Aí, aqui vai aparecer algumas confirmações que você tem que colocar como questão de segurança que a Kucoin pede, tá? Então, aqui você vai colocar a sua senha de negociação. Aí, aqui você vai ter que enviar o código para você receber no seu e-mail. E aqui também você vai ter que, se a sua conta estiver configurada em 2FA, com a autentificação de dois fatores, também vai pedir. Então, como o meu aqui já está configurado, vai pedir para eu preencher isso daqui. Se não, vai pedir somente a senha para você confirmar e o código que vai ser chegado no seu e-mail. Vou preencher aqui rapidão para você. Pronto. Como vocês podem ver aqui, preencher aqui os dados. Vou clicar aqui em enviar. E aí, então, como nós podemos ver aqui, solicitação de saque enviado. R$45,00 de BRN real brasileiro. Foi feito aqui, então, o saque, como nós podemos ver. Se eu ver aqui no meu celular, deixa eu ver se já caiu aqui a conta aqui. Tá aqui, eu cheguei em um e-mail aqui que caiu aqui na conta. Um e-mail, tá? Deixa eu ver. Ainda não foi notificado aqui no banco. Mas é isso aqui. Então, é isso aqui que é feito o saque. O saque é muito simples, muito fácil. Mas o que dificultava, que muitas pessoas não sabiam, é fazer com que o botão que ficava oculto lá. Ninguém conseguia achar o saque. Então, eu entreguei isso aqui para vocês. Tá aqui. Se esse conteúdo te ajudou, foi relevante, deixa um joinha aqui para mim aqui. Se inscreve no canal se você quer receber conteúdo somente de investimento de criptomoedas. Sobre notícias, sobre atualizações no mercado cripto. Então, já se inscreve no canal aqui. Porque aqui eu trago muito conteúdo para te ajudar.